Toca o céu azul lá longe Piso verde, chão molhado Da terra perfumado Flores, tãos dourados, aromas delicados Soltos pelo vento Em botas contratempo Sentidas no momento Olhar, presença Tudo e nada Olhar, presença Tudo e nada Tudo e nada Vejo sombra de uma vela Lua que vai alta Ilumina a janela Doce e singela Bela e serena Luz que está distante Eu subo com ela Estrela de luz que é tão breve Fina de tão leve Espalha nos meus olhos Sorrisos aos molhos Raio da manhã Brilho de criança Que eu vou nessa dança Olhar, presença Tudo e nada 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 Tudo e nada Luz que está distante Luz que está distante Luz que está distante Tira, presença Luz que está distante Na irá, na irá, na irá